Olá, pessoal! Eu sou a Mari Rezende, a gerente da qualidade do Zoogênio Laboratório Animal. Hoje eu vim apresentar para vocês os nossos diferentes meios de comunicação para melhor atender. O nosso atendimento é o nosso canal responsável pelo agendamento de coletas, solicitação de material de coleta e dúvidas gerais. Para o atendimento de sexagem de aves, temos um atendimento exclusivo. Por aqui, você pode verificar preços, prazos, endereços de envio e solicitar kits de coleta ou certificado. Se você tem dúvidas sobre cadastro, inclusão ou exclusão de exame, o seu canal de atendimento é o Cadastro. Temos um canal de atendimento exclusivo para os nossos setores de análises laboratoriais. O setor técnico é onde temos nossa equipe de análises clínicas gerais. Se você quer tirar dúvidas sobre exames, prazos, resultados, sobre os exames de rotina e de urgência, esse é o canal. Já o setor de Biologia Molecular responde por todos os exames da divisão genética de PETs do nosso laboratório. O setor de Citologia e Estupatologia responde por todas as demandas e questionamentos referentes a este departamento. Pessoal, e se você tem qualquer sugestão, reclamação ou pontuação para o nosso laboratório, possuímos um canal de atendimento exclusivo e nacional para ele. Estamos abertos a todas as suas demandas no e-mail da ouvidoria, sac.zoogenio.com.br. Não deixe de entrar em contato conosco. Temos uma equipe preparada e atender a sua demanda é o nosso maior prazer.